Sodier Doce, são mais de 200 lojas no Brasil. Pensou em comer aquele doce delicioso? É aqui na Sodier, gente, em São José dos Campos, muito bem localizada a loja, né? A loja está lotada hoje, todo mundo querendo comer doce da Sodier. Bom, olha só, hoje nós vamos mostrar para você alguns deles, né? Para começar com baba de moça. Baba de moça, uma delícia. A partir de R$ 45,90 o quilo, tá bom? Tem também esse magia, vai imaginando aí, magia. Ameixa, coloca o ameixa na tela, Paulinho, olha que delícia. E o delícia de coco 2, a partir de R$ 45,90, tá certo? É Sodier Doce, gente. Aqui, mais de 80 tipos de doces para você. O que você está esperando para vir na Sodier? Esse aqui, Paulinho, você dá uma licencinha aí, que eu conversei com o Fernando aqui. Isso, o senhor André, pode levar, tá? Nos postos que estão esperando. Isso é o dia doce, corre para cá, porque esse é meu.